A lanterna da cidade deslumbra os olhos da China Que quando sai de seu pago pelas luzes se fascina Nas grossas mãos calejadas de sanga, planta e cabina Se acende a luz do desejo de cambiar de pagoesia Nesse rancho tão pequeno que aos de casa contamina Sonhos filhos empregados achar-las pelas vizinhas Sorte melhor ao canteiro que se consome na vida Seguir o rastro dos outros Que ergueram o rancho da vila 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 A mesma luz da cidade A mais olhares fascina Lá se vai o plantador Vender a terra que tinha Buscar trabalho no povo Operário e oficina Vender a força e saúde Soltar as filhas da vida A carreta vai vergada Os ombros vão mais ainda Logo, logo estão xangueando Pelo prato de comida Lavando roupa pra fora Pegando frete e capina Pra encher a boca dos filhos Encher a vida vazia E enxerar a vida vazia E enxerar a vida vazia E enxerar a vida vazia A carreta vai vergada Os ombros vão mais ainda Logo, logo estão xangueando Pelo prato de comida Lavando roupa pra fora Pegando frete e cabina Pra enxer a boca dos filhos E enxerar a vida vazia 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 Pelo que ela nesse deixar Obrigado.